Começa nesta segunda-feira e vai até o dia 22 de setembro a convocação da lista de esperas do Fundo de Financiamento Estudantil. Pelas regras do programa, os pré-convocados na lista de espera deverão complementar as informações prestadas no momento da inscrição na página do FIES. Passada essa etapa, em até cinco dias úteis, também é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. Esse procedimento deve ser realizado diretamente na instituição de ensino superior, para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado. Cabe à instituição informar ao estudante o meio a ser utilizado para o recebimento da documentação exigida, que pode ser em formato físico ou digital. O FIES é o programa do Ministério da Educação, que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva dos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas que aderiram ao programa. Em 2022, foram ofertadas 110.925 vagas para o FIES. 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 FIES.